Bora, Itabuna! Eu que agradeço, gente, muito obrigada, viu? Eu tô ficando louca Prometi que nunca mais ia beijar Quem souber, canta, vai lá Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa É difícil Não resisti, é demais Eu tô ficando louca Prometi que nunca mais ia beijar sua boca Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa Se a morena tá com a moda na ponta da língua É demais pra mim, eu tô ficando louca Se quer ir vai, mas escute aqui Já lhe pedi para, penso um pouco mais Você quer ir e eu não vou te impedir Se quer ir, deixa ele ir, depois ele volta É que na correria do dia a dia Entre carros e buzinas Nos encontros de esquinas Não vai ser fácil de levar Mas quando ele chegar na casa dele, minha filha, sabe pra quem vai mandar o WhatsApp? Não vai ter garrafa, copa o colo que vai te ajudar Vai pegar o telefone, vai lembrar que teve tudo e olha o que sobrou Seu arrependimento e o barulho do ventilador Seu arrependimento e o barulho do ventilador Portal do arrependimento e o barulho do ventilador Vai pegar o telefone, vai lembrar que teve tudo e olha o que sobrou Seu arrependimento e o barulho do ventilador Não vai ter garrafa, copa o colo que vai te ajudar Vai pegar o telefone, tem vergonha de ligar Vai lembrar que teve tudo e olha o que sobrou Seu arrependimento e o barulho do ventilador Não vai ter garrafa, copa o colo que vai te ajudar Vai pegar o telefone, vai lembrar que teve tudo e olha o que sobrou Seu arrependimento e o barulho do ventilador Se quer e vai, mas escute aqui Escuta aqui Você que tá querendo ir, não vai não Que show só tá começando E a cantora aqui canta com amor pra vocês Fica aqui pra tomar uma comigo hoje E aí, tá bom ou não? Vamos tomar uma hoje, caramba Mas agora veja Lope do país, estourado Aposentou um copo Não quer mais saber de algo Disse que parou Que nunca mais beberia Jurou pela filha Pela mãe, pela avó Por quem, gente? É, né? Mas é muita O WhatsApp tá chamando Farra as festas e baladas Pra curar a desilusão Por uma boa causa Todas as juras feitas Eram perdoadas Vamos perdoar e agora a gente vai cantar Bora! Duvido você não tomar uma saudade Duvido você não tomar uma quando a saudade maltratar Vou lembrar Vou lembrar da boca que era Vai lembrar, vai sim Duvido você não tomar uma quando vem no rádio botão Como o bar da esquina da sua rua Duvido você Ei, prima! Ei, prima! Você tá com clara que vai sair daqui hoje pro Zabu, viu? Duvido você não tomar uma Tá certa, minha filha, tem que viver mesmo Mas agora veja Diz que está mudada Aposentou o corpo Não quer mais saber de algo Disse que parou Eu tô vendo uma baila rebolar ali Mas tá tão bonito Olha lá, amor Olha o gingado, bela Olha o gingado É disso que eu tô falando Mato Grosso, sua frente Mas é muita Como é que é? Ensina aí, vai lá O WhatsApp tá chamando Vá às festas e baladas Pra curar Embola aí Por uma boa causa Todas as juras feitas Eram perdoadas Diz que eu tô falando Duvido você Não tomar uma Quando eu vi no rádio O modão Quando eu vi no rádio O modão Duvido você Não tomar uma Quando a sardade Maltrata A boca que era sua Duvido Ai, ai, ai Quando eu vi no rádio O modão O vidro Ei, ai, ai Ai Duvido você Não tomar uma Ai, ai Ainda mais agora Que você tá solteira, gente Eu duvido Que você não vai tomar uma Pra esquecer É, não é? Duvido você Não tomar uma Joga o bracinho Joga o bracinho Oi Implica pra nós Júri C.D.s Cinco dias Uma hora Todos os beijos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te ver A saudade acumulando Acumulando Eu já não sei Até que ponto Eu vou suportar Eu tô ficando louco Só de imaginar Vocês Já pens... E aí, hein? Olha que o trem tá ficando bom A TV do volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? Já pensou? O ar condicionado no 15 E a gente... Ai, ai, ai A TV do volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Onde é que é, meninas? O arroz O arroz Vai, safadão Cinco dias Uma hora Todos os beijos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já desci Até que ponto Eu vou suportar Eu tô ficando louco Só de imaginar Já pensou? E aí? Eita, bunda! A TV do volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Um dia sem você parece um ano É muito melhor tá aqui no show da Mariana Do que tá em casa agora com pai de chifre na cabeça É ou não é, turma? Obrigado, tabu Olha, gente, eu queria muito que cê desse show nessa, hein? Essa é a caixer da cantoria Sabe tudo, hein? Sabe tudo Alguém me falou Não quero acreditar E menos de mim Eu vou agachar aqui pra não ficar tudo meu tamanho, ó Vai lá Forte de mim Se eu te encontrar Vou agir feito maluco Eu te amo demais E não vou suportar Canta e tabuna! Vai, vem, vem, vem Ouvindo os modões Rezando pra você ligar Você já virou meu vício Não controlo Quem não consegue controlar Se chamar Ela vai Abre o braço e canta Vai Que eu pego meu carro Colo Conta comigo, meninas Ai É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo, vim Pego todo E a raiva acaba É só você Se chamar Que eu pego meu carro Colo na sua casa E a gente se acaba É só Itapuna me chamar É só me chamar Que eu esqueço de tudo Me entrego todo E a raiva acaba Se a Bahia chama Gente, é só me chamar Obrigada Ô gente, que incentivo Eu ganhei até palma e tudo Agora, gente Obrigada Coisa mais linda Ó, depois vocês já Se viram o papo Nós vai doutorar o palmo aqui O Jesse Acuna e Música Aproveita que dá pra sair Dando pirueta Aí que não tá lotado Então vamos ó Tá tomando a catuaba aí, né Pra mais tarde Eu sei Alô Eu tô ligando Só pra te dizer Que eu tô dando queixa De obrigada Por ter me trago aqui Por ter acreditado em mim Perfeito Trabalho lindo pra mim aqui, viu? Roubar o coração É um caso sério Sua sentença É viver da mesma cela Que eu Já que nós dois Estamos sendo usar Mulher, guarda essa porcinha aí, ó Nessa cena Eu largo esse carro Cê larga essa mulher E a gente vai Como Deus quiser Sem dar satisfação Na nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela Vamos compartilhar alegria Que tá bom, ó Eu quero o regime fechado Com você, amor Nós somos bagunçados E refém desse pecado É onde desce meu coração Eterno prisioneiro da paz Sou eu e vocês Escreta bem forte, vai, ó Quero nada Quero em parcela Fazer amor com você, negão Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E refém desse pecado É onde desce meu coração Eterno prisioneiro da paz 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 Jundia, Jundia Pisa e pisa Jundia, Jundia Pisa e pisa Alô Bahia Pisa e pisa Oi gente Jundia, Jundia, Jundia que ele liga Pisa, pisa que ele quer Desvanta, visualiza o WhatsApp Não responde que ele vira Quero ver Itabuna com a Mari hoje Dá uma pisadinha que ele gosta Tudo bem meus amores Eu fiz de tudo para ter o seu amor E desdobrei mil, mas não adiantou Só fui pra você aquele brinquedinho Que você usou e depois descartou Você interrompe a dignidade Tirou a crença que eu tinha no amor Mas olha só como o mundo girou E hoje você implora o meu amor Eu vou deixar você provar do seu veneno Sentir o corpo do seu desamor Eu quero ver se os bairros vão aguentar a pressão desse show, hein? Todo lugar certo, hein? Aqui eu gosto Jundia, Jundia, Jundia que ele liga Pisa, pisa que ele quer De volta, visualiza o WhatsApp E não responde que ele vira De xingue pensamento Jundia, Jundia, chama Pisa, pisa que ele quer De volta, visualiza o WhatsApp E não responde que ele vira De xingue pensamento Ai, ai Meu ruim, hein? Dá uma pisadinha que ele gosta Eu fiz de tudo para ter o seu amor E descobri e viu Mas não adiantou Só fui pra você Aquele brinquedinho Que você usou E depois descartou Você enterrou minha aliquidade Tirou a crença que eu tinha no amor Mas olha só como o mundo girou E hoje você implora o meu amor Eu vou deixar você provar do seu veneno Sentir o corpo do seu desamor Eu quero ver se a galera aguenta Um terço do que você me causou Jundia, Jundia Quem sabe dizapava E visualiza o WhatsApp E não responde que ele vira De xingue pensamento Jundia, Jundia, chama Pisa, pisa que ele quer De volta, visualiza o WhatsApp E não responde que ele vira Jundia, Jundia, Jundia Que ele liga Dá aquela pisadinha que ele gosta E visualiza o WhatsApp Que ele vira Responde que ele vira De xingue pensamento Jundia, Jundia Pisa, pisa que ele quer De volta, visualiza o WhatsApp E não responde que ele vira De xingue pensamento Jundia, Jundia Eu acho é pouco Alô, Bahia Que vem, que vem Vai se preparando que eu não tô com paciência Se acha que eu não sei Que acabou na minha ausência Não vou deixar parar Não vou fingir que eu não vi Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí Um copo de cerveja Com delicadeza E ofereceu Pra aquela moça Sentar na sua mesa Responda vocês É saber se você faz amor É saber se você faz amor Como faz com ela Oh, oh, oh Se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beijamote Se quando beijamote A boca dela Palavra será no ouvido Como faz com ela É tudo que eu preciso Saber se você Ei Como faz com ela Eita, mona É saber se você faz amor com o mundo Como faz com ela Ei Ei Na pegada de Léo Santana Estouro, papai Estou toda baianinha aqui hoje Quero falar com vocês Coisa linda Na pressão Põe na pegada Ei Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada do jeito que para com tudo A circunferência perfeita Como é que é a jogadinha do ombro? Vem A medida certa Vem, vem, vem Que vem Meu Deus Me fala quem colocou os baianos no mundo Foi planejada do jeito que para com tudo A circunferência perfeita Que tem o poder A medida certa Vou me encaixar Eu aqui na Bahia Quem te ajuda Ela Quando esse grave do beat Ela encaixa Com o cabaque O pandeiro Ela encaixa Quando essa rapa Começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Com esse grave do beat Ela encaixa Com o cabaque O pandeiro É hoje, hein Quando essa bunda Joga, bunda, joga Perfeitamente Ela encaixa Ela encaixa Ela encaixa Ela encaixa Ela encaixa Meu Deus Joga Me fala quem colocou Oi Oi Ah, ah, ah Foi planejada do jeito que para com tudo Que que isso, hein A circunferência perfeita Que tem o poder A medida certa Essa galera da frente Essa galera da frente Vem comigo Ela é Joga Com esse grave do beat Ela encaixa Com o cabaque O pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda Começa a jogar Ela encaixa Com esse grave do beat Ela encaixa Com o cabaque O pandeiro Ela encaixa Quando essa rapa Começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Com esse grave do beat Ela encaixa Com o cabaque O pandeiro Ela foi Quando essa bunda Começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Por favor E aí, gente Vamos que vamos Vamos que vamos 1, 2, 3 Vai lá Seu amor Seu amor Me pegou Você Deixa bater Deixa bater Não canteou Não canteou Não canteou E da bunda Sai do chão E grita Uh Sempre fui guerreira Mas sou de primeira Me vi em defesa Coração perdeu Adeus bebedeira Vida de solteira Quero sexta-feira Estar contigo Na minha cama Juntos coladinho Me beija a noite inteira Segue-se na banheira Ei Quero do início até o fim E fixa a olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui a lona Com o seu Oi 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 Você bateu tão forte Com o teu amor No canteou No canteou No canteou Olha na fotinha Olha na fotinha Seu amor Me pegou Você bateu tão forte No canteou O sanfoneiro quer saber dançar De novo Sempre fui guerreira Mas sou de primeira Me vi em defesa Coração perdeu Adeus bebedeira Vida de solteira Quero sexta-feira Estar contigo Na minha cama Juntos Me beija a noite inteira Segue-se na banheira Ponte da canseira Quero do início até o fim Me fixa a olhar Fico a te olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui a lona Pula, pula, pula e vem Seu amor Me pegou Você bateu tão forte Eu quero isso aqui Vai No canteou Me tonteou Deixa o amor Deixa o amor Deixa o amor Vai Seu amor Me pegou Você bateu tão forte Mas com teu amor Me tonteou Veio a tona Foi a lona Vem aqui comigo assim, gente, ó Pra lá, pra cá Direita, joga o brilho, vem Vamos de show da lona aqui, ó Ai! Tudo demais, tá, Felipe? Vamos comigo, gente, vamos? Joga o corpinho Eita, Dana Gostou? Você viu? Mariana, você é baiana De coração, você ouviu Sempre gostei Vamos de novo Joga, joga Como é que é? Quer aprender uma dança que é bom demais Com a envolvência da batida do papai E treme tudo, solta, solta, solta Toque a corneta Sacoa de média e tabula Tem que rasgar a porra desse gravido paredão Caralho Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Subindo, subindo, subindo Sobe, sobe, sobe Segue-se, meninas, vai Sobe, sobe gostosinho, meninas Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Inspira fundo e canta, cantora Sobe, sobe, sobe E a Mariana tá fazendo essa dança A mina tá danada Jogando a poposta Toca a corneta Sacode o médio Tem que rasgar a porra Bê se gravido paredão Bota o peito pra funcionar, morena Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Desce devagarzinho, gostosinho Agora sobe Sobe, 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 sobe Vai subir já fica difícil Vai descendo, vai descendo, vai descendo Desce Sobe, 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 sobe E o ombriu vá pra lá Pra cá Ei Ei Obrigada, gente Como é o passinho de vocês? Ensina o passinho aqui Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz E no balanço, Wanda Olha o que ela faz O baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe Não, 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 não É muito explosiva, não brinca com ela, não Olha isso Quando ela bate com a bunda Bate pra nada Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Essa sandália aqui não tá deixando eu dançar não Já dança o mal com ela, fica fudido Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz O baile funk com as amigas Olha o que ela faz O baile funk com as amigas Olha o que ela faz É muito explosiva, não mexe Mexe o rabetão É muito explosiva, não brinca E aí, tá a bunda? Olha isso Joga Quando ela bate com a bunda Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, chão, chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela rebola no chão Quando ela joga, jogou Quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, chão, chão É no vazio da Bahia Olha a explosiva que vem banda Ô gente Tô muito feliz que vocês vieram Tô muito feliz que pela primeira vez Tô cantando numa cidade Cheia de artistas maravilhosos Hoje fui lá na Luna Arrumar o cabelo, fazer a unha Conversando com a Manicura E uma linda Ariane, é isso, né? Ela falou, olha A da banda Vingadora é daqui E foi falando vários artistas A Mari Antônia é daqui também Então assim São referências pra mim Que vim lá do Mato Grosso do Sul Caipira do meio do mato E sempre fui chonada na Ivete Sangale Tudo que vocês da Bahia gostam É o que eu gosto também Então muitíssimo obrigado Por estarem me recebendo tão bem assim Essa sumatogrossência do pé rachado Que tá aqui hoje dançando com os Bahia Toda feliz, eu tô toda feliz Ai, ai, ai Hoje eu tô na Bahia, gente Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? A gente começa brincando assim, ó Eu sei que melhor de dança não existe no Brasil Vocês são os peritos aqui em dança Cês mexem melhor que todo mundo Cês tem um swing melhor que todo mundo Mexe a raba melhor que todo mundo As meninas A gente fica no chinelo Então eu vou só cantar e cês dançam, tá? Joga o ombrinho Faz o jeito que cês fazem Começa a me ensinar aí Bahia vai me ensinar Como é que é que cês fazem? Mano, aí o pezinho vai assim, né? E joga, e joga Povo festeiro tá aqui Quando eu disser, olha a explosão A galera do bem, do amor, da paz, da harmonia Vai jogar o braço lá em cima e vai gritar assim, ó Hey! É assim, ó Olha a explosão Hey! Dá pra ser melhor Camarote, vem com a gente Olha a explosão Chora duro Quando ela bate com a bunda Ai! Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o pôr no chão, chão, chão Chão, chão, chão Quando ela bate com a bunda Hey! Quando ela... Ai, ai Quando ela joga com a bunda no chão Minha loira tá ali sobendo E o pôr no chão, 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 chão Olha a explosão E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não vai ser fiel Fazer mais uma de mulher, mais uma de mulher Vem assim, bate na palma da mão, meninas Bate na palma da mão Vamos feliz da Bahia Joga, 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 joga tudo pra cima Vem na palma Sabe o que você tem Você é toda a palma que eu aprendi a andar e comer Sabe o que você tem Tem sorte que cê beija bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Para as meninas solteiras Meu irmãozinho Leonardo do teclado solteirinho pra vocês Viu, gente? Canta comigo Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhar E alguns abraços E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que tem Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter este sorriso Ou uma culpa é minha Por apaixonar por ele Canta bem forte agora Só isso Vocês Mas é linda Eu tô entrando no meio Canta bem forte, vai Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Oi, pera, linda Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Obrigada, gente Mais uma do meu DVD pra vocês aí, ó É impressão minha Eu tô iludindo Ou vocês conhecem essa? Me apaixonar Esquece, é impossível Me falar um dia Fico em silêncio E na minha agonia Desfacei minha tristeza E mudei de assunto Fiz o destino E os meus beijos Dominassem sua boca Olha aí você Apaixonado Agora a história é outra Amoleci seu coração de pedra O amor é que diz Das regras Vocês Todos achando que jamais se entregaria Isso é um bom sinal Parcelando em doze vezes Nossa cama de casal E quem te vê? Para, vai Obrigada, obrigada Olha aí você na fila das casas Bahia Isso é um bom sinal Parcelando em doze vezes Nossa cama de casal Parcelando em doze vezes Nossa cama de casal Obrigada Que pena que acabou E o meu coração chorou Sai do chão, sai do chão Ainda não tive coragem De arrumar a cama Que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez O seu cheiro está entre os nossos lençóis E na memória o calo do seu corpo Debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda conhece em mim? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Quero falar do fundo do meu coração Se tiver valendo a pena a sua vida Se tiver feliz aí Na sua família Acabou tudo, jogo, braço, ensina e canta E tá bom, né? Acabou nada, meu filho E o meu coração chorou Uou, uou, uou Vou dançar com você Que pena que acabou Uou, 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 uou Mas aqui existe amor Uou, 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 uou Tudo só poder Não esquece essa safona, meu filho Ainda não tive coragem De arrumar a cama Que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez O seu cheiro está entre os nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo Debaixo do cobertor Que a gente fez Você tá encostando nela aí, né, Dennis? Será? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua vida Tô vendo o pezinho com o tênis vermelho E ele balangando aqui, ó Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Uou, 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 uou E o meu coração chorou Uou, 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 uou Que pena que acabou Uou, 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 uou Mas aqui dentro existe amor Uou, 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 uou O show só conversou Uou, 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 uou Uma música que graças a Deus cês gostam Pra mim, Léo Santana Composição minha, Deise e Renan Nós meninos Olhando pro teto e pensando E eu fico imaginando onde você está Tudo bem? Mari, manda um beijo pra equipe Green Te amamos Um beijo, equipe Green Vem dançar com nós Depois cê recebe o povo Então me diz aí Se a gente vai Correndo se encontrar Pra cantar comigo Rei da Bahia, gente Chega pra cá, Léo Santana Vem danantão Vem danantão Vem danantão Vem danantão Escuta o Léo aí, ó Quem gostou faz barulho aí Vou me arriscar nessa onda, hein? Será que eu consigo? Ei! Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos E o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos E o que vai acontecer? Sim Pula, pula e tabula Vai dar, PT Vai dar, vai dar, PT Vai dar Vai dar, PT Vai dar, vai dar, PT Vai dar, vai dar, PT Vai dar, e se misturar faz o quê? E misturou, tequila, whisky, bote, camina Vai dançar Vai dar, PT Vai dar, vai dar, PT 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 Vai dar, vai dar, PT Vai dar, vai dar, PT Vai dar, vai dar, PT Esses meninos aqui de camiseta preta é da equipe Mariana Fagunes Eles trabalham sorrindo e dançando Nossa, ela é soltana, vai Afim de se envolver, ela só tem 18 anos E o que vai acontecer? Se o brinho, o brinho, pula, pula Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Misturou e misturou Pequinha e Whisky Vai dar PT, vai dar Vai dar PT Eu até esqueço de cantar, tanto que eu vou dançar Tô dançando já Vai dar PT, vai dar E o que é agora, mulherada? Mostra a coreografia pra Mariana, vai Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos E o que vai acontecer? Se o brinho, pula, pula Vai dar PT, vai dar, vai dar Vai dar PT, 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 vai dar Vai dar PT Menga o dózinho aqui Oi, vai dar frente, vai dar 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 Eita Quem tá gostando do chão faz barulho E aí, gente, tá bom já de salta, não? Vocês não descem do salto jamais, né, meninas? Ih, eu desço facinho, já desci agora, ó, tchau Adeus Aonde foi parar Seu juízo Já são quatro da manhã Se eu já tinha um metro e sessenta, agora fui pra um e trinta Mas sim Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos E era pra ser escondido Pula, pula, pula e tá bom, não? Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse freio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar Mas me faz amor gostoso de novo De novo, de novo Deixa o mundo saber, baby, como você é Como você é, minha filha alegre? Deixa os problemas a gente me depender Esse é o poder Porque quando você desce a lua também desce pra ver Já me ganhou, agora sou Como feliz, levanta o braço e balança Uou, 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 uou Será que tem como a moça gritar? Eu sei que tá bom, mas nas paredes nem eu vi E era pra ser escondido, já não é problema mais E aí? Vamos acordar nesse prédio Fazer e... Meninos! Enquanto eles tão indo trabalhar Que quer, que quer? Pega eu aqui, pega aqui, ó Vamos acordar nesse prédio Fazer e veja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar nesse prédio Bate na palma da mão pra ficar gostoso, vai! Cadê você que não me viu? Desapareceu do nada, sumiu Tá por aí, tem o todo esquecer O cara safado que te fez sofrer Aquele caboclinho que tá ali no painel É a cara safada, vamos olhar pra ele, ó Nunca te mereceu Existe finais, sinal desse mundo Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara Você apenas escolheu o carinho errado Sofre no presente com o casado do seu passado O que adianta chorar pelo leite? Alô, Rafinha! Põe aquela roupa e o batom E vem pro show da Mariana Bahia E tira o pé desse chão E toca uma moda boa Com o escutinho da noite de patroa As araus, vai beijar na boca Aproveitar a noite e fica louca E toca uma moda boa Com o escutinho da noite de patroa As araus, vai beijar na boca Aproveitar a noite e fica Que, 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 que é isso? Esquece ele, fica louca Agora chorando contra a patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Agora chorando contra a patroa Louca, louca E joga o bracinho pra lá Hoje eu vou sair pra dançar E se a saudade me procurar Ninguém me viu Hoje eu acordei virada Todo avesso e até minha lágrima sorriu Larguei de mão De quem não quis me dar a mão Coração não é mais palmandado Só faltava um empurro Um bem dado Acorda pra vida Vem ser feliz Tira o pé do chão No meu show Valade Avisa que eu cheguei Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca Beija certa Erra Amor não vem com estrela na testa Avisa que eu cheguei Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca Beija certa Erra Amor não vem com estrela na testa Avisa que eu cheguei A gente vive apenas uma vez Então se arrisca Beija certa Erra Amor não vem com estrela na testa Se deu certo Vem Se não deu certo Ótimo Próximo 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 Trilminador Apaga um pouquinho de luz Que a galera gosta do escurinho Gente, ó o que eu vou cantar pra vocês agora Sabe isso aqui, mirada Ai, ai, ai Tô com o pão Eita, buna Você prepara Nem se renova e dança Mas não me encara Se achubara Mas não me para Tá cheio de maldade Mas não me encare Você já tá querendo E eu também Mas é cheio de histórico Porém Virou covarde Tá com vontade Mas você tá demorando Me derrubar aqui Se você não vem Eu vou voltar Conta bem alto, vai Não vou te esperar Tô cheia Eu não sou mulher De aturar sermão Aqui a gente dá sermão E eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Gostei dessa dancinha aqui Gostei Cheguei Como é que é? Como é que é? Tô preparada pra atacar Quando o grave bater Eu vou quicar Na sua cara eu vou jogar E rebolar Eu tô linda, linda e leve e solta Doida pra beijar na boca Doida pra beijar na boca Linda, linda e leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, linda e leve e leve Que eu vou jogar bem na sua Joga, joga, joga Que eu vou rebolar bem na sua Bem na sua cara E eu vou jogar bem na sua cara Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me para Se acha o cara, mas não me para Tá cheio de maldade, mas não me engana Você já tá querendo e eu também Mas é cheio de história e de porém Filho é covarde, tá com vontade Rapaz, você tá demorando um monte de idade Se você Não vou te esperar Eu tô cheio de maldade, mas não me engana Eu não sou mulher Essa vai pra minha amiga Da Queen Miscu e Hall Joga! Que eu vou jogar bem na sua Bem na sua cara Que eu vou rebolar bem na sua Cara Bem na sua cara Que eu vou jogar bem na sua Deixa eu chamar Alil Menezes Tá aí, Alil? Aô! Nossa, deu hora Já tá cortada Depois não me engana Boa noite, Itabuna! Boa noite! Boa noite, meus amores! Boa noite! Ô mulher, deixa eu sair desse salto Quem ia sair o quê? Eu acho que Mariana veio de Salvador Porque eu nunca vi uma pessoa dançar Tão bem em pagode E ainda tirar o sapato no início do show Você quer cantar o quê de axé Que você falou nesse tanja aqui comigo? Oi? Você queria cantar um pagode comigo? Não, você que manda Quer cantar primeiro aquela? Vamos fazer É infiel que você vai fazer? Qual que é? Seidecore? Seidecore 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 Gente, eu quero agradecer Essa maravilhosa Que trouxe o público dela O público que vem aqui Oh, meu Deus Frequenta a Green Music Hall Por causa dela E eu sei que ela trouxe os amigos dela Hoje pra me assistir Pra me dar uma força Obrigada a vocês que vieram por causa dela E tá aproveitando E gostando de mim Ai, pitipitoca Arrocha, menina Mariana Fagotes e Lio Menezes É sucesso amoral e todo mundo gosta Canta, Itabuna Vocês, ah É Já tá ficando jato A encheção de saco Pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo E todo esse caminho Eu sei de cor Se eu não me engano Agora vai me deixar Sá E o segundo Faça não me atender E o terceiro Um beijo Bárbara Bitt Está ele que vem para hoje Fora, Itabuna Levanta a mão Eu quero ouvir vocês assim Vem E deixa E deixa E deixa mesmo De ser importante E vai deixando a gente Pra outra hora E vai tentar Abrir a porta Pra esse amor Quando eu tiver Jogada a chave fora Deixa 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 mesmo De ser importante E vai deixando a gente Pra outra hora E quando se der conta Já passou Quando olhava atrás Eu já arranjei outro menino Arrocha, vai Ai, papai Arrocha Ei, Mariana, diferente Eu sei, esquece, ou não sou? Você vai E todo esse caminho Eu sei de cor Se eu não me engano Agora vai me deixar Sá O segundo Faça não me atender O terceiro É se arrepender Aí o chifre vai doer nessa hora Se o que dói me doer Sem você Eu quero ouvir vocês E deixa Oi, tabuna, diferente E vai deixando a gente E vai tentar Abrir a porta Pra esse amor Bora, Marbiguel E deixa E deixa Deixa mesmo De ser importante E vai deixando a gente Um beijo pelo Bahia E toda a produção de Mariana Fagundes Que banda gostosa Que swing É Ondeira, 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 ondeira Oh, Mariana E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já fui embora E quem gostou Dá um gritinho aí Deixa eu chamar aqui também O Rian, o Giroto e o Henrique Então, aí, meninos E aí Show, gente Rian, o Giroto e o Henrique Pessoa, povo Eles tem cara de sertanejo de verdade Vocês cantam sertanejo mesmo Cantam as modas chonadas Pai e filho Isso aí Puxa, menino Eu quero ver vocês dois sabem arrochar também Vamos arrochar Não, eu sei não, mas vamos lá Como é que é? Vai Oi, tudo bem Que bom te ver A gente ficou Coração gostou Não deu pra esquecer Desculpe a visita Eu só vim te falar Tô afim de vocês Se não tivesse Vai ter que ficar Falecimento, bigotou Eu vim acabar Como essa sua Acha sua Acha sua E dar outro gosto Pra essa sua Boca de ressacar Vai namorar Vai comigo Nós dois não tem Se reclamar Você vai em casa também Com comunhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo Sim Vai comigo Nós dois não tem Se reclamar Você vai em casa também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo Eu vim acabar com essa sua Tentinha de balada E dar outro gosto Pra essa sua Tentinha de balada Vai namorar com essa sua Tentinha de balada Vai namorar comigo Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo Sim Vai namorar comigo Sim Vai namorar comigo Vai por mim Igual você não tem Se reclamar Você vai em casa também Com comunhão de bens Essa menina roça demais Aqui é a manchamento Tentinha de balada Vai namorar comigo Vai namorar comigo Sim Vem cá os meninos Vem cá os meninos agora Dennis e Renan Vem cantar comigo Vem cá os meninos agora Dennis e Renan Vem cantar comigo Vem meninos Vem cá os meninos Segura Vem cá os meninos 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 Mais uma noite virado Deixa ele cantar E nós dança Vamos pinar e dança Vamos Eu já bebi tudo o que tinha Tô bem machucado Eu fiquei fora da casinha Quando vi ele do seu lado Aí que eu bebi mais Embriagado Caí na frente do boteco Todo ralado Delixado demais, chequei o caneto Quando vi ele do seu lado Aí que eu bebi mais Aí que eu bebi mais Eu tô bebendo, é pra ver se eu te esqueço Porque tô vendo que já me esqueceu Só vou pedir mais uma e desapareço Avisa meus amigos que eu mudei de bar Eu tô bebendo, é pra ver se eu te esqueço Porque tô vendo que já me esqueceu Só vou pedir mais uma e desapareço Avisa meus amigos que eu mudei de bar E agora eu bebo lá Que lá ela não tá Ou-ou-ou-ou-ou-ou É, 아니면 Essa é a bruta, hein, Mariana Vá! Fala aí, duduzinho Essa manda é brava demais, gente É, Mariana Embriagada Ai, quem é com medo, quem é com medo? Eu tô com medo agora Ei, 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 tá louco, menino? Tá fora, senhor? Aqui, ó Me bebeu, eu chamo demais, eu sei que eu conecto Quando vi ela do seu lado Aí que eu bebo mais Aí que eu bebo mais Eu tô bebendo é pra ver se eu te esqueço Porque tô vendo que já me esqueceu Só vou pedir mais uma e desapareço Avisa meus amigos que eu mudei de bar Eu tô bebendo é pra ver se eu te esqueço Porque tô vendo que já me esqueceu Só vou pedir mais uma e desapareço Avisa meus amigos que eu mudei de bar E agora eu bebo lá Que lá ele não tá Oh, 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 oh Avisa meus amigos que eu mudei de bar E agora eu bebo lá Sem você aqui por perto E a vida vira um deserto Você Sabe tudo, hein, gente? Sofro tanto só de imaginar Ai, meu Deus, me dói só de pensar Em te perder Você Olha os rasos d'água, só você não vê É por isso que eu não te deixo É tudo culpa desse seu maldito beijo Você é pronta, me vejo e eu esqueço Você faz do jeito que eu nem lembro do seu Toma roda, toma roda É por isso que eu não te deixo É tudo culpa desse seu maldito beijo Você é pronta, me vejo e eu esqueço Você faz do jeito que eu nem lembro do seu Eu vou mudar, como tá isso aí, ó Eu me cansei De ser o seu remédio depois da noitada Como é que eu vou saber com quem que você tava Não vem me beijando, não Onde vai com essa mão Para, para Por favor, não para Vai É por isso que eu não te deixo É tudo culpa desse seu maldito beijo Você é pronta, me vejo e eu esqueço Você faz do jeito que eu nem lembro dos seus erros É por isso que eu não te deixo É tudo culpa desse seu maldito beijo Você é pronta, me vejo e eu esqueço Você faz do jeito que eu nem lembro dos seus erros A culpa é desse seu maldito beijo Você é pronta, me vejo e eu... A culpa é desse seu maldito beijo A culpa é desse seu maldito beijo Que bom! Mas é assim, ó Tem uma do meu DVD que é bem legal Adoro ela A Márcia Felipe também Regravou depois Mas ela tá no meu DVD Quem tá tomando alguma coisa Quem tá com latinha, garrafa, copo na mão Vem cá, vem cá vocês Vem cá pertinho de mim Aproveita e traz o copo pra mim aí também Traz o copinho pra mim Traz o copinho de presente pra mim Impressão pra mim aí, ó Uma latinha, um copo, o que for Vem cá, vem cá, vem cá Esse pode ser pra mim? Tá Livinha, vem Todo mundo vem brindar com a Mariana Fagundes agora Vem cá, vem cá Vamos brindar É o seguinte Vem cá brindar comigo Vem cá brindar comigo Filma, 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 filma A galera tá com o copo na mão Garrafa na mão Latinha, o que for É o seguinte, é assim, ó Hoje a gente vai brindar Por aquela pessoa que saiu da sua vida O brinde de agora É por aquela pessoa que te fez sofrer E você achou Que você tava na lama, na fossa Depois de um tempo Você viu que foi Deus Que tirou ele ou ela da sua vida A gente vai falar assim, ó Um brinde pra você que me deixou Valeu, valeu, favor Eu queria te agradecer Mas eu não posso descer Então, ó Manda um beijo pra ele Fala um beijo pra você Entendeu? É assim a letra, ó Vamos brindar Vamos brindar dando três Um, dois, três Um brinde pra você que me deixou Valeu, favor Queria te agradecer Mas eu não posso descer De novo Um brinde pra você que me deixou Valeu, favor Oh, 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 oh Queria te agradecer Mas eu não posso descer Um beijo pra você Ei, 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 ei Um beijo Combinou até a unha, ó Ei, 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 ei Um beijo pra você Um beijo pra você Miguinha, obrigada, viu? Você é foda Obrigada Gente, meu arrocha, passei no teste ou não? Passei no teste da Bahia? Então vai Alguém me falou, não quero acreditar Cê tá ficando com outra Em um dos de um beijo com o meu lugar E foi beijando Hoje de mim se eu não te encontrar Vou agir feito uma loucadinha Ou demais, eu não vou suportar E aí? Só eu sei como é difícil Tô arrastando meus tigres no chão Ouvindo os rodando e rezando pra você ligar Ai, ai, ai Você já virou meu vício Eu não controlo meu coração Cê não vale nada Mas quero te amar E você? É só me chamar Que eu esqueço de tudo Me entrego toda a raiva É só o Itabunda me chamar Alguém me falou, não quero acreditar Cê tá ficando com outro Em menos de um mês Ocupou meu lugar Foi beijando outras bocas Foge de mim se eu não te encontrar Vou agir feito um louco Te amo demais Eu não vou suportar Só eu sei como é difícil Só eu sei como é difícil Tô arrastando meus tigres no chão Ouvindo o avião e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Toma droga Meu coração Cê não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Pega o meu carro Colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esqueço de tudo Me entrego todo E a raiva acaba É só você me chamar Pega o meu carro Colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esqueço de tudo Me entrego todo E a raiva acaba É só você me chamar Você que tá ali, ó Junto com a turma ali, a mulherada Obrigada, tá, gente, ó Beijo no coração de cada um de vocês Obrigada aos celulares ligados aí pra filmar a cantorinha E aí, camarote Oi, gente Obrigada, viu Desculpa as bagunça aí Que eu me senti em casa A gente tá em pouquinho, a gente atorou o palco, que vocês? Reguinha, obrigada, tá? Levanta a mão agora Olha lá do fundão Manda um tchauzinho pra cantorinha aqui, ó Tchau, Itabuna Deus abençoe vocês Muita saúde, viu Muita prosperidade Quem gostou foi barulho Eu cantei na Bahia, gente É só você me chamar Que eu pego meu carro, colo na sua casa e a gente se acaba É só você me chamar E aí, eu pego meu carro, colo na sua casa e a gente se acaba E aí, eu pego meu carro, colo na sua casa e a gente se acaba